olá amigos bem vindos a mais um vídeo do canal via na manutenção e outro conteúdo gravado na febrava quem encontra aqui meu professor mais um professor diogo da trem na tese e cada satisfação muito grande é um prazer estar com esse cara que é o fera e esse aqui é o cara ele é bom mesmo tá sempre ajudando todos nós aí né várias dicas muito importante aí cara dela temos tudo muito ainda aprender e tão fazendo aqui muito noite o que nas pedrava que a gente está aqui né pra aprender a buscar conteúdo coisas novas no mercado então assim quer ser um profissional diferenciado a gente conversa cá tem que procurar novidade que está acontecendo que o mercado com que são as tendências do mercado então a gente está até pensando que agora a gente fala que o grande gargalo do técnico de geração é a parte elétrica não tem como a gente está sempre estudando qualificando e procurar entender um pouco mais essa parte elétrica não é verdade tem que estar aberto às novidades tem que estar aberto às novas tecnologias buscando informação e buscando sempre se aperfeiçoar isso pessoa tem que sair da zona de conforto né preparar não isso já seja domino tem como todo dia tem coisa nova mercado celular mesmo hoje está fazendo a filmagem pelo celular alguns anos atrás lá só fazer ligação hoje mal mais que usa lá para ligar é hoje a coisa que tem celular tem bater tem é calculadora filmadora máquina fotográfica uma pessoa essa pessoa não qualificou ficou para trás ficou para trás é isso aí pessoal vamos fazer muito network estamos aprendendo aqui tendo muita novidade no mercado demais vale a pena demais vocês que viram na febrava acompanha o canal aí que o ricardo está mostrando um pouquinho da febrava vocês não perca a próxima não é só daqui dois anos não perca também treina tech bh isso aí treina tech bh curso agora quem quer qualificar pode para ter até que também vocês têm curso além de cursos presenciais também tem cursos online tem sim então você está distante está muito longe primeiro é um prazer em receber você se quiser para vir para treinar até que pode estar vindo vai ser um grande prazer em receber vocês mas está distante tem problema não a gente tem um curso à distância com o cad aqui é uma plataforma e está distância entre asso né que a gente tem todo o suporte técnico através da plataforma coloca você em grupo no whatsapp então se estão longe entre asso com a tecnologia que a gente usa hoje assim próximo de vocês para poder auxiliar de uma melhor forma possível então tá bom já vou indicar vou deixar na descrição aqui do vídeo a o link do curso tem na tec bh online isso aí já que agora se você quiser comparecer lá no presencial olha só pode essa situação pode estar vindo e aproveita essa semana febrava estamos com 25% de desconto perco a oportunidade não só essa semana tá valeu muito obrigado um grande abraço você valeu ficar abração tudo de bom valeu abraço pessoal